Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem. E, amigos, hoje o papo é muito importante, é um assunto que, decorrente dos dias de hoje, vamos conversar sobre o autismo, mas do ponto de vista da família, dos pais. Como é para os pais terem esse diagnóstico do autismo, do transtorno do espectro autista? E para conversar sobre esse assunto, está aqui conosco a nossa querida amiga, Andréia Awar. Seja muito bem-vinda, Andréia! Muito obrigada, Sheila. Muito obrigada à Rádio Rio de Janeiro e a todos que estamos assistindo. Também o nosso muito obrigada pela atenção. É uma alegria muito grande estar com você aqui novamente. Amigos, a Andréia é do Grupo Espírita Servidores de Jesus em Niterói. E, algumas semanas, esteve aqui com a gente conversando sobre os trabalhos maravilhosos que essa casa realiza. Então, se você ainda não assistiu o programa, dê uma olhadinha ali na playlist do YouTube e veja como é que você pode ajudar. São tantos trabalhos bacanas. Trabalho do berço, trabalho do bebê, das mãezinhas, trabalho dos nossos irmãos em situação de rua e tantos outros atendimentos que a casa, Grupo Espírita Servidores de Jesus tem realizado e fez aniversário agora, né, Andréia? 31 anos? 31 anos, isso mesmo. 31 anos. Parabéns para vocês e que seja vida longa, né? De muito trabalho no bem. E, Andréia, antes de a gente entrar no assunto, nós gostaríamos de lembrar os nossos amigos ouvintes da nossa campanha permanente em prol da nossa Rádio Rio de Janeiro. Contamos com vocês, queridos amigos, no nosso Clube da Fraternidade. Ali no site, radioriodejaneiro.digital, vocês têm todas as informações como ajudar a nossa Rádio, como contribuir, como ser um amigo da Rádio Rio de Janeiro, da nossa emissora da Fraternidade, contribuindo apenas com uma parcela pequena todo mês. Vocês ajudam a manter a nossa Rádio no ar, que já está no ar há mais de 50 anos. E gostaríamos também de agradecer a todos que têm curtido o YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Já somos mais de 42 mil inscritos. Então, se você ainda não se inscreveu, amigo ouvinte, corre lá no YouTube da Rádio, clica ali na inscrição e se inscreva também no nosso canal, porque é uma forma que tem de ajudar a nossa Rádio. Então, recebo o nosso agradecimento por esse número que para a gente é tão importante e vamos chegar nos 50 mil, hein? Em breve, em breve, todos juntos, vamos chegar a 50 mil, se Deus quiser. Andréia, então vamos conversar sobre esse assunto que é tão impactante para a gente, né? A gente sabe que você tem uma filha que teve um diagnóstico mais tardio de autismo e eu queria, então, que você contasse um pouquinho a tua história, a tua família, se você tem mais de uma filha. Conta um pouquinho a tua experiência, a tua família para a gente. Bom, eu tenho duas filhas, eu sou divorciada, tenho duas filhas e eu tenho uma filha de 23 anos, vai fazer 24 no fim do ano, e eu tenho uma filha que acabou de fazer 19 anos. Então, são duas moças, a minha filha mais velha é a Luísa e é a que tem o diagnóstico de autismo. Esse diagnóstico que veio aí de forma mais tardia. Bom, a minha filha mais nova tem também algumas dificuldades, mas eu não tenho um quadro fechado. sobretudo quando os sintomas são mais oscilantes, isso às vezes demora um pouquinho para ser, essa etapa demora um pouquinho mais para ser concluída. Mas a gente pode falar, talvez, com mais assertividade, das questões da minha filha mais velha e até alguns outros sintomas da outra também, porque acho que tem características que são bem marcantes e são importantes da gente falar. E é só fazer um preâmbulo, porque quando a gente fala de transtorno do espectro do autismo, a gente está cheio aí, de fato, de palestras, de estudos, sob a perspectiva médica, sob a perspectiva das terapias, e agora que eu acho que a gente está conseguindo chegar mais na questão da perspectiva familiar. Então, a gente tem muitos pais se colocando, trazendo seus relatos, trazendo suas vivências e até a forma de auxiliar seus filhos. E o autismo na vida adulta é um assunto que, digamos assim, eclodindo agora. Agora que a gente está começando a realmente falar desse autismo de diagnóstico tardio. Hoje, pelo menos para mim, porque como é um assunto do meu interesse, quando eu abro o meu Instagram, por exemplo, o meu Facebook, acumulam lá as notícias sobre ah, descobri que sou autista, tenho 50 anos, tenho 40, tenho 30. Então, vão surgindo essas notícias no feed, e é muito interessante perceber o quanto isso estava presente na vida dessas pessoas e não era percebido. E o meu ex-marido, óbvio, ele não conhece, óbvio não, não tem o diagnóstico, mas ele foi uma pessoa com muitas dificuldades, dificuldades na época de criança na escola, dificuldades de atenção, de organização, e na ocasião não chegou a ser diagnosticado, sobretudo naquele tempo, aquela coisa que é aquele que não quer estudar, é aquele que não quer fazer isso, que não quer fazer aquilo, e, de repente, a gente vê que isso se repete. Quer dizer, quando eu tenho uma filha, começa a desenvolver algumas dificuldades, algumas características que vão dizer para a gente que a gente teria questões ali para tratar, para, enfim, para organizar, a gente vê que essas características são muito próximas, são muito parecidas com aquelas que o pai dela já tinha vivenciado. E ele se vê muito nela, né? Hoje ele já diz assim, olha, eu acho que eu estou meio por aí também, quem sabe se eu fosse hoje fazer um acompanhamento, eu também não fosse Teolaudo. Ele não fez isso, não, mas é uma coisa que, de vez em quando, a gente até conversando, ele comenta, sabe, Sheila? A gente vê que isso vem marcando ali as gerações também. Incrível. E como é que era o comportamento dela? Luísa? Você sentia alguma diferença, alguma ansiedade? Esse déficit de atenção que você comentou, como é que foi? A Luísa, ela foi uma criança, eu tive uma gestação absolutamente normal. A Luísa nasceu de parto normal, foi amamentada, teve um apigar, né? Que é aquela notinha quando a criança nasce, apigar 9, 10. Então, assim, tudo dentro desse período foi absolutamente dentro do padrão. Luísa foi um bebê também com desenvolvimento normal, sentou quando tinha que sentar, engatinhou quando tinha que engatinhar, andou quando tinha que andar. Ela era mais agitada. Ela, motoramente, era levadinha, vamos dizer assim, desde miudinha. Fazia coisas que a gente ficava, achava bonitinho, mas a gente ali ainda não estava entendendo que tinha alguns sinais de hiperatividade. Hiperatividade. Porque ela era muito bebê e ela conseguia subir em imóveis, e subir nas coisas, e descia de cama, e ela fazia algumas coisas que não precisava. Ela tinha 8, 9 meses. Nossa! Bom, ela, quando criança, era bem agitada, bastante agitada. E a gente pensava, não, é criança, é levada, mas era uma agitação um pouco além da conta. Fora isso, um desenvolvimento normal. No caso da Luísa, especificamente, ela não teve problemas de fala, não teve atraso de fala, não se troca de fonema, mas nada demais. A Luísa falou, falou logo, conversava bastante. Quando ela tinha aproximadamente 3 anos, a escola, você vê, nessa primeira infância, nessa primeira fase, aí eu ressalto também, eu gostaria de fazer um parêntese, da importância da educação infantil. A importância que esse período da educação tem para a vida das crianças. A educação infantil, e aí, puxo até um pouco de brasa para o meu lado, é um dos períodos mais importantes na vida educacional de uma pessoa. Bom, quando ela tinha 3 anos, ela estava ali no que a gente chama de Jardim 1, a professora relatou algumas dificuldades, dificuldades de concentração. Então, estava numa rodinha, contando uma história, ela estava dispersa, pedia para recontar alguma coisa, ela não conseguia, a sequência lógica, que é uma coisa que se faz muito dentro da educação infantil, que é aquela coisa de você ter o ovo, o pintinho, a galinha, então, montar os joguinhos de sequência lógica, ela não conseguia. E a gente foi, então, encaminhada para uma fonoaudióloga. Fui a uma neuropediatra, fez o encaminhamento para o profissional de fonoaudiologia, e a gente começou esse trabalho, tendo ali como objetivo organizar essa parte atencional da Luísa. Ela foi crescendo, e as dificuldades foram crescendo com ela, crescendo bastante, sabe? Então, quando ela chegou no período da alfabetização e da alfabetização, aí ali as dificuldades dela foram bem, bem importantes. Então, ela custou muito a se alfabetizar, ela não ficou retida, até porque não se retém criança no período da educação infantil, mas a leitura dela foi muito incipiente. se a gente pudesse dizer assim, só para tornar didático o entendimento, ela meio que estava sempre raspando, raspando, mesmo ali naquela primeira fase, raspando para baixo, se a gente pudesse botar ali o meio termo ali, era sempre assim, do meio termo para o aquém. Bom, a gente sai desse período da primeira infância, ela inclusive toca de escola, porque aí foi, tinha acabado o tempo dela nessa primeira escola que ela estava, e a gente tem bastante dificuldade também em termos escolares, isso vai se perpetuando. que eu fazia com ela um trabalho bem sistemático, bem metódico, de diversos auxílios. Então, nesse momento, a gente tem psicólogo, a gente tem cronodiólogo, professor particular, isso tudo dentro dessa vida aí, dessa menina aí de seis, sete, depois oito, nove anos, e eu também sentava com ela para fazer as atividades, os exercícios. Já tinha psicólogo com seis anos? Já tinha psicólogo com seis anos. Nossa! Você sentiu essa necessidade porque a escola orientou? Ou você observou mesmo? Não. Você é professora, não é, Andréia? Isso, sou. Então, você lida com criança, está acostumada com criança, não é? Estou acostumada com criança. Então, você conhece ali que tinha alguma coisa que não estava no desenvolvimento como a gente chamaria de padrão, para cada faixa etária, no caso. E Sheila, era difícil. Difícil, assim, era trabalhoso, vamos dizer assim, muito desafiador, porque eu chegava em casa com ela e ela não conseguia dar conta daquelas leituras. Você era da tipo de mãe que brigava, botava de castigo? Não. Ou você já percebia que ela tinha uma dificuldade e respeitava o tempo dela? Respeitava, mas assim, eu trabalhava com ela. Nunca botei de castigo, não. Mas eu trabalhava com ela. Então, ela chegava com atividade e aí era aquilo. Ela não tinha conseguido fazer o de aula, ela chegava em casa com o de aula e o de casa. Eu perguntava alguma coisa para ela e ela me respondia, mas ela não conseguia ler. Então, no começo, o que eu fazia? Eu lia para ela, perguntava e ela só copiava aquilo que ela dava conta de copiar. Eu lia, ela respondia. Eu lia, ela respondia. Depois, a gente foi treinando, eu lia uma frase, ela lia outra frase, eu lia uma frase, ela lia outra frase, até que ela foi dando conta de parágrafos. Aí, ela lia um parágrafo, eu lia um parágrafo, até ela dar conta de um texto. E assim a gente foi caminhando. E aí, nessa altura, com sete anos, oito, ela tinha um diagnóstico fechado de transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade e impulsividade e com um padrão disléxico. E isso com que idade? Sete. Ah, com sete. Isso. O que é a dislexia mesmo? A dislexia é a dificuldade na leitura, é a dificuldade na decodificação do alfabeto. Do alfabeto. Quando a criança não identifica as letras. Não identifica. Ou quando aquilo se embaralha. Quer dizer, ela não consegue fazer a decodificação e ela tem dificuldade na leitura. Tá. Algumas pessoas não vão conseguir realmente ler, outras vão conseguir. Quem faz essa análise é o psicólogo? A Fono. Ah, é a Fono. É a Fono. E o neuropediatra também, dependendo do que for testado ali, mas é a Fono. O psicólogo faz também, hoje em dia, nas avaliações neuropsicológicas, porque aí tem os testes para... É, a pessoa está perguntando, tem os testes de avaliação psicológica, né? Isso. Mas na infância já é com outro profissional. É, ela fez com a Fono. Na época, ela fez com a Fono, né? Ela tinha um padrão disléxico, ela não chegava a ser disléxica, mas ela tinha um padrão, quer dizer, ela tinha uma dificuldade. E olha, Sheila, a gente passou pelos exames possíveis na época. Netoencefalograma, ela fazia, inclusive, de forma periódica. A gente fez o BAC, que é o Processamento Auditivo Central. É um exame que se faz mesmo para saber se as dificuldades elas são realmente de aprendizagem ou se é só uma dificuldade no processamento auditivo, dentro de uma questão ali mesmo da fisiologia auditiva. Então, todos os exames, inclusive, também foram feitos nesse sentido. O BERA, que também é um exame de audição, isso tudo foi feito. E a gente teve, assim, esse caminhar, vamos dizer assim. E por essa idade, mais ou menos, sete anos, oito, uns oito anos, eu comecei a perceber, falei isso na época com o psicólogo, que ela falou, não, imagina, que ela estava desenvolvendo um toque. Só que ela começou a lavar muito as mãos, saía do banheiro com as mãozinhas assim, não secava na toalha, que era para não se contaminar, e começava... Eu servi o prato dela de comida e comecei a perceber que ela ficava ali meio que tratando coisas e, de vez em quando, ela dizia que tinha um bichinho, que tinha um pontinho. Isso me chamou muita atenção e eu pensei, se a menina está começando a desenvolver um toque. Na época, isso não foi muito aceito. Eu acho que eu fui... Aceito pelos profissionais que estavam atendendo. Ela já estava fazendo... Quando teve o diagnóstico aos sete, ela já começou a fazer terapia para todas aquelas coisas pontuais que eles identificaram na época, não é? Sim. Fono, ela já fazia desde os três anos. O tratamento funaudiológico, ela já fazia desde os três para quatro anos. Não, mas quando identificou, aí ajustaram os tratamentos para aquilo que foi... Era dislexia, hiperatividade... E o déficit de atenção. E o déficit de atenção. E o déficit de atenção. Um padrão desatento, isso. Com prevalência desatento. Com prevalência desatento. Aí, quando chegou nos oito, você percebeu, então, que estava entrando uma suspeita de toque e os profissionais já acharam que era demais, que era a cisma sua. Isso. Só para entender ali o contexto. E eu percebi. E eu lembro que uma vez eu comentei isso até com uma pessoa da família. Eu falei, poxa, normalmente é o contrário, né? O médico fala alguma coisa e os pais... Não, meu filho, não. Eu estou vendo. Ninguém está... Eu estou vendo aquilo. É. Isso foi uma coisa que durante um tempo... E aí, assim, o tempo de banho começou a aumentar. Aí o banho... Aí eu percebi que ela estava começando a desenvolver alguns rituais para determinadas coisas. E isso já fazia parte do toque que depois, realmente, aquilo foi se instalando. Nossa. Bom, ela tomava... Ela começou a tomar ritalina. É o mais conhecido dos medicamentos, né? Na verdade, é o metilfenidato. Aí, depois da ritalina, ainda dentro do metilfenidato, a gente passou para a ritalina a longo alcance, depois para o conserta, que é um remédio um pouco mais forte, para poder dar conta da escola. E assim foi. Ela repetiu um ano, repetiu o quinto ano, mas depois terminamos, continuamos, e ela terminou o ensino médio. Quando chegou no ensino médio, as dificuldades dela aumentaram muito, muito, muito. Porque aí eu também já não conseguia dar conta junto com ela, porque até então eu ficava junto, né? A gente sentava assim de cabeça, eu e ela, e professor particular, e fono, e terapeuta, e tudo. Bom, com todas as dificuldades, terminou o ensino médio, com o laudo, com o diagnóstico, e tudo para que a gente pudesse, dentro da escola, obter algumas facilidades que foram necessárias. Facilidade, não. acessibilidade, né? A gente também precisa reaprender a usar os textos. Como campo adequado para fazer prova, então ela tinha um tempo extra. Ser retirada da sala para fazer prova, ela fazia prova na coordenação ou na sala dos professores, porque ela tinha uma sensibilidade sonora e perceptiva de uma maneira geral, né? Uma sensibilidade sensorial que fazia com que as pessoas em volta e o barulho atrapalhassem demais e ela não desse conta de fazer a prova. Então, ela era retirada da sala, era levada para fazer a prova em outro lugar. Bom, todos esses sintomas, na verdade, todos não, mas boa parte desses sintomas, eles poderiam estar caracterizados dentro do transtorno do déficit de atenção. Mas alguns escapam. Então, essa sensibilidade sensorial que vai para a questão da visão, que vai para a questão sonora, que vai para a questão tátil, isso é uma característica muito marcante, por exemplo, do autismo. desde pequena, e isso era uma coisa que na ocasião eu não sabia e também na época não foi aventado pelos médicos. Por exemplo, às vezes a gente estava em casa fazendo um dever de casa e um passarinho criava, cantava, sei lá, e aí ela dizia assim, eu não consigo me concentrar, porque tem um passarinho. E é aquele barulho externo, sabe, Sheila, que você não ouve. Às vezes a minha outra filha estava cantarolando e ela dizia, mãe, a Lívia está cantando, eu não consigo me concentrar. E eu não estava ouvindo, e eu tinha que pedir para ela não cantar enquanto a gente estava fazendo o exercício. Isso me ensinou a ouvir esses ruídos, sabe? Esses ruídos que eles são quase subliminares, assim. Então, quando eu parava com ela, antes eu fazia meio que uma escuta do ambiente, para saber se a gente podia usar aquele ambiente naquela hora, se ele estava silencioso o suficiente. Então, esses sintomas, na ocasião, eu não sabia. Bom, quando ela estava com 15 anos, 16, estava no ensino médio, estava no segundo ano, no primeiro ano do ensino médio, eu troquei de médico. Até então, a gente estava com uma neuropediatra e eu mudei para uma psiquiatra. E essa psiquiatra foi a pessoa que deu, assim, que trouxe a, vamos dizer assim, a luz nova para essas questões. A gente parou com o metilfenidato porque, tanto no déficit de atenção como no autismo, a gente tem uma coisa chamada hiperfoco. e o hiperfoco é normalmente um assunto ou algo, uma questão que vai se tornar o objetivo quase central de vida daquela pessoa, que é comum tanto no déficit de atenção quanto no autismo, que é um interesse mais específico por alguma coisa, por algum assunto, por alguma questão. Então, a gente vai ter pessoas com hiperfoco, sei lá, em ciências, em matemática, a gente vai ter alguém, ela, por exemplo, tem um hiperfoco em astrologia, maquiagem, mas o hiperfoco também pode estar direcionado às questões das próprias comorbidades. No caso dela, na ocasião, o hiperfoco ia todo para os rituais do toque. Como o metilfenidato, que é o remédio utilizado para déficit de atenção, ele tem justamente a característica de sentar a atenção da pessoa, o que começou a acontecer com ela foi que ela passou a um hiperfoco muito mais intenso nos rituais. Então, aquilo que antes auxiliava na escola, que era ótimo para ela poder prestar atenção e para ela poder dar conta da vida escolar, começou a também prejudicar em outros aspectos e foi quando a psiquiatra trocou de remédio, a gente tirou o metilfenidato, foi colocando outros remédios e diante dessa passagem de vida, porque aí eu tive que passar tudo para essa médica nova e outras características que estavam chegando naquele momento, quer dizer, elas não estavam chegando naquele momento, eu não tinha percebido como funcionavam algumas daquelas características que foram se delineando a partir dessa adolescência que foi chegando. André, só para entender e só para poder contextualizar para o público que está nos ouvindo, explica então só um pouquinho o hiperfoco. O hiperfoco é quando a pessoa concentra a energia dela em determinado assunto específico, é isso? Isso. Ela é distraída, ela não tem foco, ela não tem atenção para outros assuntos e aí ela focaliza demais, ou seja, ela centra a energia total dela de atenção, é isso, em um determinado assunto. E normalmente o foco de interesse dela, é assim? Isso. Aquilo que para ela é mais importante, no caso da sua filha, foram as atividades, vamos chamar assim, ligadas ao TOC. Isso. E TOC, aí também explica para os nossos ouvintes, todo mundo sabe o que é TOC, não é? Dá uma explica. TOC é transtorno obsessivo compulsivo. O TOC, aí a gente ia ter que conversar mais um pouco de tempo. É só rapidamente, aí nem todo mundo conhece. Muitas vezes as pessoas associam o TOC só com aquelas manias de verificar mil vezes se o gás está aberto ou fechado, se a lâmpada, se a luz está acesa ou apagada, se a porta está aberta ou fechada. E o TOC está para muito além disso. O pensamento obsessivo e o pensamento compulsivo está para muito além de apenas, não é pouco, mas do que essas verificações de luz, de porta, sabe? Então, assim, tem pessoas que gastam sabonetes num único banho. Tem pessoas que não saem de casa por conta do comportamento compulsivo ou obsessivo. Então, o TOC atrapalha muito a vida prática da pessoa. É uma compulsão porque a pessoa não tem controle, não é? Ela faz aquilo repetidas vezes, até mesmo sem entender porquê, mas ela não consegue se controlar, por isso que existe uma compulsão. isso. E aí, no caso da sua filha, ela, então, passou a ter esse TOC desde os oito anos, quando você observou, já estava com 15 e aquilo foi se agravando, não é? Foi se agravando. Foi se agravando, tá. E nessa época estava um pouquinho mais ali presente e atrapalhando mais a vida dela. Tá. Só para fazer aqui uma contextualização também, o autismo, o transtorno do espectro autista, ele é caracterizado sobretudo por uma inabilidade social, prejuízos na vida de acordo com essas características. Então, assim, precisa haver um prejuízo, pode ser considerado um transtorno, qualquer transtorno. Pode ser TOD, pode ser TOC, pode ser TDAH, pode ser UTEA, para ser caracterizado por um transtorno, precisa haver prejuízo na vida. E o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é um transtorno neurobiológico, e uma das suas características mais martantes é a inabilidade social. E aí, assim, a gente meio que acostumou que o autista não convive, não interage, não olha e não fala. Mas nem sempre é assim. E a ampliação do diagnóstico é que faz isso para a gente. Então, eu tenho uma filha autista que olha no olho, que interage, que fala, que é tudo. Mas existe uma inabilidade social que faz com que ela tenha um prejuízo na sua vida de relação. Então, aí agora eu posso explicar. A Luísa sempre foi, eu disse, ela não teve atraso na fala. Ela sempre foi muito falante, sempre foi muito comunicativa, mas foi comunicativa demais, foi falante demais. E, enquanto ela era criança, a gente achava aquilo uma graça, porque ela era uma menina superarticulada. E o que a gente não percebia é que aquela fala, é que aquele discurso, ele era muitas vezes inadequado. Enquanto ela era menor, isso passou um pouco despercebido, mas ela foi uma menina sem muitos amigos. Enquanto a turma estava ali nos lugares juntinhas e tal, a Luísa mais dificilmente tinha esses convites mais particulares, mais privativos. Bom, quando ela chega na adolescência, isso vai se tornar muito marcante, na vida do Deus. Marcante, mas na adolescência. A garotada começa a estreitar suas relações. Como se os grupos. Os grupos começam a se formar e esse convívio começa a ser mais estreito. e a Luísa fora disso, porque ela era inadequada. Não tinha nenhuma amiga em particular, uma pessoa mais chegada? Tinha, mas era assim, uma amiga que a gente via assim, ah, fulaninho gosta realmente da Luísa, uma pessoa que de vez em quando está aqui em casa ou que chama a Luísa mais frequentemente, mas quando precisava algum compromisso, por exemplo, social para sair para uma festa, aí a Luísa já não era a pessoa chamada. Entendi. Já não era adequada. Tem uma inadequação e como é que isso funciona? Então, vou dar um exemplo. É meio subliminário, é meio velado, né? É velado. É. Difícil. Vou dar um exemplo aqui. A Luísa adora astrologia. Ela vai olhar para você e vai perguntar assim, você é de que signo? Você vai dizer para ela e ela vai perguntar, você sabe a hora que você nasceu? Aí ela vai dizer, ah, então é possível. Deixa eu olhar aqui e ela vai dizer, olha, se o signo é tal, você tem ascendente e tal. E aí, ok. Só que aí, Sheila, ela entra num diapasão de fala que ela não te dá tempo, ela não te dá, ela não, você não consegue nem respirar dentro da fala dela. E aí, às vezes, aquilo vai assim, meia hora, quarenta minutos sem parar. E quando você vê aquele assunto, ele é único, né? Ele toma conta ali daquele discurso e você vê ela falando, 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 e você não consegue nem dizer assim, concordo, não concordo, deixa que legal, você não consegue nem entrar. E quando ela para, ela pega um outro gancho e aí, com isso, ela não consegue. isso é um exemplo, não é? Ela não consegue estreitar essas relações. É, porque toda relação é uma troca, não é? Tem que ter troca. Ninguém consegue ouvir isso durante tanto tempo, ou só ouvir isso. Isso é um dos assuntos. Então, aí às vezes vai sair com os amigos e ela, como tem toque, então vai a uma festa. A festa está marcada dez horas da noite, nove horas da noite. Ela sai de casa, às vezes, uma hora da manhã. Mãe, perdi a carona, perdi tudo, perdi um Uber. O que aconteceu de chegar na festa? Uma amiga dela chamou ela para o aniversário o ano passado isso aconteceu. Luísa, não vou fazer nada, é só um bolinho lá em casa. Tá bom? Sete horas da noite, Luísa. Tá bom. Luísa chegou na casa da menina às dez horas da noite, estavam cantando parabéns, cortando o bolso. Então, isso faz com que as pessoas não consigam também estreitar as relações. Isso cause uma inadequação social muito grande. E aí, os amigos são poucos ou uma ou outra pessoa que tem uma afinidade maior com ela, mas... São muito jovens para ter esse tipo de compreensão, de entendimento, são muito jovens. E agora, nunca namorou, que é uma coisa que também incomoda ela bastante, mas, ao mesmo tempo, ela, nessa forma de se lidar social, ela também não consegue fazer diferente. ela ainda faz terapia, hoje, ela tem uma psicóloga, segue a linha indicada, que é a terapia cognitivo-comportamental, famosa TCC. TCC. Quando você, quando você levou na psiquiatra, que você narrou tudo, aí já veio o diagnóstico do autismo? Não. Narrei tudo e aí ela fez uma avaliação ainda em outras consultas posteriores com a Luísa. Depois, ela me deu o diagnóstico. Ela falou, a gente está aqui caminhando e, pelo que eu estou vendo aqui, a Luísa está enquadrada dentro do transtorno do espectro autista. E, nisso, você já lia sobre o autismo? Você já se conhecia? Você já estava... Ou você passou a ser um universo novo? Passou a ser um universo novo? E aí é que você foi se interar sobre o assunto? Não passou a ser um universo novo, mas dentro daquela perspectiva daquele nível de autismo, daquele quadro desse autismo tardio, com essas características que antes eu não sabia que estavam ligadas ao transtorno do espectro autista, sim. Para você, era um TDAH. Isso. Mas é o mesmo tempo. TDAH com toque, mas... Era tudo, né? Era tipo a rotina presa com o autismo, né? TDAH com toque, com uma pontinha de tode, com um transtorno de ansiedade, um pouco de depressão, porque ela conseguiu reunir ali um monte de comorbidades, o que é muito natural. É, natural. Sobretudo, sobretudo nessas pessoas, nesses autistas funcionais. É, é uma coisa da questão do relacionamento, né? Exato. Exarceba, tudo o que está acontecendo. Isso. Tá. Mas, só fazendo um parêntese, não é didático, mas assim, você está contando o teu caso, mas eu estou te ouvindo, mas eu vejo, nossa, é muito difícil, gente. que é complexo, né? Porque existe muito amor, mas tem que existir muita paciência, muita dedicação ao próximo, e existe um monte de sofrimento também, né, Andréia? E eu vou te falar... E tem que aceitar, gente, estou sofrendo, agora está complicado. E eu vou te falar que tem coisas assim, quando eu tinha um transtorno de déficit de atenção só e do toque, e de repente ela fazia umas coisas que eram disruptivas. engraçado que hoje o termo disruptivo está na moda como uma coisa positiva até, né? Você tem que ser disruptivo, mas espera aí, disrupção, se você está corrompendo com um padrão que vem te escravizando, você ser disruptivo é legal, mas vamos pensar que dentro dessas questões psíquicas, disrupção, muitas vezes, ela é bastante negativa. É, a gente tem que ir pela unidade, pela totalidade, pela harmonia, pela ordem, que não tem nada a ver. Aí você tem um transtorno, eu percebi, você tem um transtorno disruptivo do humor, porque tinha de vez em quando uns negócios assim, e outro, né, gente? Eu perdi a pressão. Deve ser bipolar também, né? Bipolar não é. Aí tem algumas diferenças, mas tinha ali umas características de discussão. Porque você falou, né, de repente está rindo, daqui a pouco está triste. Isso. Então, tem essa variação também de sentimento, né, estado de humor. Tinha uma coisa mais agressiva de vez em quando, que era muito forte também, e às vezes eu perdi a paciência, porque você está em família e de repente você não está cheio de coisa para fazer, que você tem uma casa para dar conta, você tem outros filhos, você tem uma série de coisas. e às vezes eu perdi a paciência e aquilo incomoda, aquilo também te machuca. Nossa! Quando vem esse diagnóstico, e aí você... Então, peraí, deixa eu estudar melhor sobre isso aqui, deixa eu estudar como funciona o autismo em adolescente, deixa eu ver como é que isso aqui acontece dentro dessa pessoa. E aí, Sheila, abriu também um horizonte... Um horizonte novo, não é? É. E aí você passa a entender uma série de coisas, isso em contato da parte espiritual, que não podemos esquecer que somos espíritas, não é? Não podemos esquecer, exatamente. A gente está falando aqui só das questões da matéria, que já é muita coisa. Que é muita coisa. E aí você vai entender que, por exemplo, você tem uma crise de agressividade, que muitas vezes é aquilo que dentro do autismo se fala de meltdown e shutdown. Não, o shutdown é a crise interna e o meltdown é quando tem a explosão. E essa explosão, você tem uma pessoa, um autista não verbal, com todas aquelas características mais tradicionais, você pode ter aquela crise mesmo que a pessoa tem uma estereotipia e ela grita. Você entende porque a pessoa não fala? Agora, quando você tem uma pessoa que é funcional e essa pessoa, de repente, começa a ter um ataque com você... Você acha que é pessoal, você acha que é com você. E você acha que você tem que botar a sua autoridade ali. Mas não é com você. Saber a sua autoridade que você é mãe. E você entender que aquilo é uma crise, até eu entender que isso era uma crise... É, até entender que é uma crise. E você deixar passar, deixar falar, vem aquela crise, aquela agressividade, aquela coisa, e você, no primeiro momento, deixa, deixa, eu deixo, deixo, deixo ela falar, deixo ela gritar, deixo... Quando eu vejo que ela está começando a diminuir, eu vou lá e agarro. Agarro mesmo. Contenho com força, num abraço, né? E aí, no que eu faço isso, ela desaba. E aí, normalmente, ela tem uma queda de energia e aí ela chora, mas aí ali a crise a gente consegue... Mas até eu descobrir a dinâmica da crise... Dinâmica. Né? E, assim, isso só foi possível também depois do diagnóstico. E Sheila... É, 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 é. Cada um é um. É, 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 é. Muito, muito. Eu acho que aceitar o diagnóstico, buscar a ajuda médica quando necessário. A gente vê, assim, muito preconceito em torno dessa questão do neurologista, do psiquiatra, do psiquiatra... Aceitar o diagnóstico, né? Porque a gente fica com medo. Às vezes a gente foge do médico com medo do diagnóstico. Tem que ser o contrário, né, Andréia? Tem que ser o contrário. Se tem alguma coisa que você está suspeitando que está esquisito, procura um profissional, né? Você vai saber te orientar. A gente tem... Autista é um autista, né? Assim como a gente é diferente, como uma pessoa... Mas é no espectro, né? Tem uma variedade enorme. Uma variedade enorme. E a gente tem, ainda hoje, toda uma base diagnóstica botada, sobretudo, no sexo masculino, porque era considerado prevalente. Hoje já se vem descobrindo que, na verdade, a prevalência não é masculina, mas que as meninas não eram estudadas e as meninas têm mais facilidade de mascarar os seus sintomas, aquilo que a gente chama de mesc, ou seja, as meninas conseguem mais facilmente se colocar nessas relações do que os meninos. Então, o autista, ele tem uma característica também a dificuldade de imitar, por exemplo, e isso vem de uma deficiência até nos neurônios espelho, mas as meninas têm um pouco menos essa capacidade e elas conseguem disfarçar melhor. Então, elas vão, apesar da inabilidade social, conseguir, por exemplo, alguma relação quase sempre, né? Quando possível, assim. Cada um é um, mas é fundamental, hein? Eu acho que... Inclusive, porque até mesmo na infância a gente não fica com aquela coisa da bronca, porque a gente tem essa dinâmica da criança. Coloca de castigo, dá bronca, né? Não vai usar o computador, não vai fazer isso, não faz aquilo, tá de birra, a gente acha que tudo é birra, que a criança é mal educada. Então, quando você percebe que existe um transtorno, a gente passa a aceitar o outro e é entender que o outro precisa de ajuda e não de bronca. Muda a relação, né? Dos pais com relação ao filho, com relação ao adolescente, a criança ou até mesmo ao adulto. Porque você imagina, semana que vem a gente vai fazer um programa, né, Andréia? É, o filho dela, foi descoberto o diagnóstico ali, foi dado o diagnóstico, ele tinha mais de 30 anos, já tinha 30 e poucos anos, ou 30 anos, se não me engano. A gente ainda vai gravar a entrevista com ela e ela vai trazer essa experiência, imagina você na fase adulta descobrir o que você tem ao dia. O que você não sofreu ao longo da vida, não é? Até mesmo com os amigos, porque se os amigos sabem que você tem esse transtorno, eles também vão passar a ter mais compreensão, a ter mais entendimento, a saber tolerar, a ter mais paciência. Então, gente, o diagnóstico é fundamental para tudo. sem contar com o tratamento, com as terapias e com os remédios adequados, né? Então, não dá para fugir do diagnóstico. Não dá. E outra, né? A partir do momento que a gente tem um diagnóstico, que eu posso dizer para ela e que ela pode se ver assim, não, eu sou autista, algumas coisas não vão se modificar. Ela vai continuar sendo inadequada em muitas situações, ela vai continuar, muitas vezes, estando sozinha com um amigo, porque um grupo não quis estar junto, mas ela vai, pelo menos, poder se compreender e até entender o porquê que determinadas coisas acontecem. Isso. Para que ela é uma pessoa que tem uma funcionalidade na vida. A pessoa deixa de se cobrar tanto, né? Isso. A própria pessoa se aceita melhor, porque sabe que tem um transtorno, nasceu assim, então... A gente até sabe, através da doutrina espírita, que tudo tem uma razão de ser. Mas, para quem nem todos são espíritas, o programa aqui é para todos, né? Para pessoas de qualquer religião. Então, a pessoa tem uma aceitação maior quando tem o diagnóstico. É fundamental. E a gente fala muito sobre isso, porque você deve conhecer pessoas que correm de médico e correm de diagnóstico, né, Andréia? Sim. E a gente tem uma outra característica também, porque, há um tempo atrás, a gente falava muito da questão do autista de... autofuncionamento, que se falava, que eram aqueles autistas que não tinham nenhuma perda cognitiva, que não tinham nenhum déficit cognitivo. Mas o autista, que ainda por cima, apesar de ser funcional, ele tem um déficit cognitivo, ele tem um prejuízo muito maior. É verdade. Porque, socialmente, aquele que não tem déficit cognitivo, ele pode ser um pouco inadequado, mas ele vai ser, de alguma maneira, admirado, porque não tem dificuldade lá na matemática, na física, na química. Você passou pela escola, muito bem, obrigado. Era aquele aluno que tirava 9, 10. Agora, quando você tem um déficit cognitivo acompanhando, aí você, ainda por cima, é aquele aluno com nota mais baixa, você é aquele aluno que não responde à expectativa do professor e, consequentemente, você também não está entre o grupo social da escola mais ali, bem conceituado, porque você não está entre os melhores alunos. Então, tem uma série de questões que passam aí essas características do transtorno, que são muitas. No meu caso, especificamente, como eu venho de outros, com outro transtorno anterior, quando eu chego no diagnóstico do autismo, eu estou muito já acostumada a lidar com tratamentos, com terapias, com remédio, com descobertas novas. Eu só queria perguntar, como é que você se sentiu? Para você, não foi surpresa. Não. Mas como é que você se sentiu? Porque não dá um impacto, caramba, ela é autista. Dá um impacto. O meu impacto primeiro... Não parece que aumenta a responsabilidade? O que você sentiu assim? O meu impacto primeiro foi que ela viesse a sofrer algum tipo de preconceito. Rejeição, preconceito. Porque o diagnóstico em si traz um estigma. É, o diagnóstico traz um estigma, é verdade. Ao mesmo tempo, é uma característica minha, eu sempre tive o hábito de pegar assim e dizer assim, eu vou levantar essa bandeira, mesmo que lá dentro mesmo eu ainda esteja na dúvida, vou botar para fora como bandeira e vamos. E eu acho que isso ajuda, porque quando você chega e diz assim, não, é autista ou é qualquer outra coisa, mas é assim que funciona. E agora a gente tem que ter paciência com isso, tem que ter calma com aquilo. E aí nisso também eu acho que as pessoas elas chegam perto de você de outra maneira. Família, amigos, uma visão diferente vem junto que você entra também com essa bandeira levantada de que as coisas vão caminhar e que não precisa ter preconceito e que tudo vai continuar como é, mas que aquela pessoa pode ser entendida de outra forma. E para ela? E para a Luísa, quando você falou para ela, foi você que falou ou foi a médica? Foi eu que falei. Porque ela tem uma característica de meio que se esconder em determinadas coisas e a médica na ocasião até ficou meio sem saber se falava, se não falava. A gente conversava mais eu e ela, eu e a médica do que propriamente com a Luísa. E depois eu falei, não, eu acho que ela tem que saber, eu acho que é importante. E quando ela soube, ela ficou num primeiro momento bem deprimida, ela ficou bem encristecida. E depois não, depois ela foi seguindo, ela já seguia muitas páginas de DDH e aí ela foi seguindo uma página de autismo aqui, uma página de autismo ali. E aí a gente, peguei o laudo, a gente já fez cordãozinho do quebra-cabeça, aí vamos trocar a identidade. Então a gente já foi nesse movimento fazer as alterações possíveis para que ela pudesse ter direitos, porque tem direitos. Sim, tem direitos, é. E aí hoje ela se vê melhor com isso. E hoje ela já se vê melhor com isso, acho que hoje isso já não é assim tanto um problema. E você gostou das terapias? Você acha que as terapias elas realmente funcionam, elas trazem uma melhor qualidade de vida? para a pessoa? Trazem. Trazem uma melhor qualidade de vida, auxiliam muito. Sheila, minha vida foi, a Luísa foi cercada de todas as terapias possíveis desde os três para quatro anos. Nem sei o que seria da nossa vida sem as terapias. É claro, ela num determinado momento da vida, ela passa a ser mais resistente. Então a gente, algumas trocas de psicólogos, não quero esse, não quero aquele, não quero fulano. E isso dificulta um pouco e eu acho que tem mais a ver até com a própria idade do que com qualquer outra coisa. Agora a gente está numa nova terapia. Além da terapia cognitivo-comportamental, ela ainda faz arte-terapia. Ah, que bacana. Aí é uma questão minha, daquilo que eu acredito, que eu acho que fazendo essas coisas ali do inconsciente através da arte, ela também vai conseguir analisar muitas dessas dificuldades dela. E faz curso de desenho, e faz atividade física. Ah, que bacana. A gente tem ali, assim, um leque ali de atividades que é justamente ela poder se organizar melhor. E está, assim, no finalzinho do programa, Zé, que tem tanta coisa para perguntar. E na parte espiritual, ela fez evangelização infantil, água frutificada, fez os tratamentos na casa espírita, só para a gente fechar essa partezinha que a gente não comentou. para a minha grande tristeza como, é assim, né, eu me considero ali espírita, gosto de estar dentro do centro, para a minha tristeza, ela agora não quer mais ir. Mas foi durante um período, né? Foi. Foi quando ela era criança. Ela estava na evangelização desde os sete, só não entrou antes, porque, até por uma questão de logística, eu só levei uma quando eu pude levar a outra, e a idade mínima era três anos, então, quando a minha mais nova tinha três e ela tinha sete, eu levei as duas. E a mais nova continua, inclusive está ajudando, começando a ajudar a evangelizar agora, porque a minha mais nova gosta, está bem formada lá, mas ela quis sair. Mas foi evangelizada a vida toda. Na pandemia, eu acho que ela ficou meio desanimada, com aquela coisa do... Chegou, foi frequentadora de comércio, tudo como... Modo figurino. Modo figurino. Tratamento lá no Servidores de Jesus, a gente tem um tratamento de fluidoterapia e tem a marca das crianças. Então, durante muito tempo, ela fez esse tratamento das crianças, quando ela era... Mas isso não é fundamental, né? Mesmo que ela não esteja fazendo agora, mas tudo isso foi fundamental para também trazer um pouco mais de equilíbrio, né? E ela conserva, ela, na verdade, saiu da mocidade e tem um ano. Foi em 2021, em 2022 ela foi diminuindo, em 2022 ela não foi mais. Mas mantém. Amanhã, por exemplo, ela vai encontrar algumas pessoas da mocidade que eu acho que são as pessoas assim como... Ela conseguiu manter o vínculo mais forte, né? Bacana. E aí é onde eu acho assim que faz toda a diferença, onde a doutrina espírita realmente fortalece os vínculos que são também de amor. Então, realmente, daquele sentimento mais legítimo que quando a gente está dentro, né? A gente deixa fluir aquilo que tem mais verdadeiro dentro da gente. Então, semana passada ela foi na colação de uma menina da mocidade, que foi da mocidade com ela. Amanhã, ele... Ah, que legal. E é o grupo que ela ficou mais fortalecida foi o grupo que fez parte da evangelização emocional. Ah, que bom. Que legal. É assim, né? Ai, Andréia, acabou. Não, fala. A gente ficava aqui a semana toda conversando essa pensação. Eu sempre falo assim, né? Gente, vocês levam os filhos para a escola, tem que levar um certo tempo. Que história é essa? Que tem que aprender português, matemática, história, geografia. Não tem que estar dentro da evangelização, né? Então, eu sou muito militante assim da evangelização e da mocidade. Acho que é fundamental. Com certeza. fundamental é aprender a mensagem de Jesus, né? Se a gente não estiver no meio das crianças, dos jovens, sendo o seu certo, esses jovens para a casa espírita, como conversar com eles, como evangelizar, né? E aprender a aceitar as diferenças, né? Aprender que somos... São períodos da vida e depois teremos outras vidas com mais desafios, né? Para resolver. E olha, eu vou te dizer, às vezes era muito difícil levar para a evangelização. Muito difícil mesmo. Porque quando ela entrava numa crise, por exemplo, e ela dizia eu não vou e eu dizia vai sim, não era desse jeito que eu estou te contando, era pesado, assim, que eu chegava com ela no centro. Eu, às vezes, estava tão mal. E a gente participava do estudo, né? Enquanto as crianças estavam na mocidade. E eu pensava, meu Deus, hoje, como é que eu vou participar desse estudo? Eu estou, assim, eu por dentro completamente transtornada por um esforço que eu fiz para levar. Mas fiz isso, venci também esse... Para você. Foi fundamental. Com certeza. E depois ela parou, né? Essa fase passou e ela voltou aí sem se queixar e a gente seguiu ainda muitos anos e foi... Não consigo imaginar como... Não consigo imaginar sendo diferente do que foi. Olha, André, obrigada mesmo. Nossa, por você compartilhar a sua vida com a gente. Ah, essas suas experiências. Muito legal mesmo. Ah, só para antes de terminar, qual é o livro que você falou da outra vez? Eu acabei não comprando ainda que fala sobre autismo. A Evangelização de Portas Abertas para o Autismo, da Lúcia Moisés. Ah, isso mesmo. Estou com ele em mãos aqui. Lúcia Moisés. Isso, a Evangelização de Portas Abertas para o Autismo. Esse livro é excelente. É. E no fim do livro, diversos relatos de vários autistas mundo afora que conseguiram transformar as suas vidas através das terapias e dos diversos tipos de comunicação alternativa, né? É, fica a dica. Isso, fica a dica de leitura. Querida, agora acabou mesmo o programa. Muito obrigada. Fica com Deus. E que Jesus abençoe a vocês, a sua família, viu? Eu agradeço, Sheila, a oportunidade. Agradeço a todos que nos assistem. obrigada. Obrigada. Amigos ouvintes, fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Obrigada sempre pela companhia de todos vocês. Paz e bem a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.